Está chegando o grande momento, nesta quarta-feira, a passagem da tocha olímpica por Campo Mourão. Estamos conversando aí numa série daqueles que irão conduzir a tocha, que terão a honra de fazer a condução dessa tocha. E na edição de hoje vamos conversar com um dos pioneiros no ciclismo em Campo Mourão, o Ari Matheus. Vamos bater um papo aqui. Primeiramente, uma satisfação, uma honra de ter sido um dos escolhidos para conduzir a tocha areia. Eu agradeço aí ao povo do Campo Mourão, a Fundação de Esporte, que me acolheram para participar e regar a tocha. E estou muito feliz, porque o que eu fiz para o Campo Mourão está sendo recompensado. Vou falar o que você fez para o Campo Mourão, a gente está batendo um papo aqui. Quando foi o início aí dessa paixão pelo ciclismo? Foi em 1965. Eu morava no sítio, vim para a cidade trazer leite para entregar. E no centro eu vi uma corrida. Daí eu apaixonei, comprei uma bicicleta, modifiquei e entrei em corrida. Naquele tempo não tinha essas bicicletas já modernas? As bicicletas eram mais... Você vê uma coisa, se sinalizando bem, as bicicletas do primeiro, que quando eu consegui uma, o ar era de madeira. Você vê que... Era de madeira ainda. Era de madeira. Eu peguei e pus fora aquilo lá, mas podia ter guardado de relíquio, né? As primeiras bicicletas. Mas estou feliz aí, o que eu fiz para o Campo Mourão, o Brasil inteiro, representei o Campo Mourão em vários países. Até uma época agora, até bom falar, assim, que eu estive lá no México, né? Daí o cara falou assim, não, mas deixa o nome da... não pode pôr o nome de cidade. E eu peguei e fiz um adesivo de Campo Mourão e pus na camisa, assim, na hora, não pode. Então, deu um problema um pouco, mas... Caramba, você está correndo aqui para São Paulo, Campo Mourão e para lá. Eu falei, não, mas... Eu fui criado lá. Ari, voltando um pouquinho lá no passado. A dificuldade ali de... As provas eram diferentes, né? E depois, essa paixão foi profissionalizando. Naquele tempo ali, era mais difícil buscar peça, né? Não é tão fácil quando pegar peça hoje. É mais difícil, que eu queria uma peça atrás de outros corredores, em Arapanga. Porque comprar, usar de um, de outro, era complicado. E naquela época, que eu comecei, até ganhei uns jogos abertos do Paraná, em Maringá. Ganhei uns jogos abertos, o primeiro que teve, eu fui campeão dos jogos. Fui lá, ainda não tinha carro para ir, fui de bicicleta. Quando faltou uns oito quilômetros chegar em Maringá, quebrou a bicicleta, a corrente da bicicleta. Daí, eu não tinha o que fazer nada, né? Daí, eu passei um cara com uma carroça, eu peguei, pus a bicicleta em cima e fui. Cheguei lá de carroça. Enquanto os caras estavam de carro, eu estava de carroça. Arrumei a corrente da bicicleta e competi e ganhei os jogos, hein? E depois vim de bicicleta, de Maringá, Campo Morão, que era a estrada de chão, hein? Não é fácil, não. Bem, Rafa, se a gente fosse contar um pouco da história do Ari, com certeza a matéria daria mais de dez minutos. Mas são histórias de pioneiros, aqueles que, digamos assim, abriram essa estrada para que esses jovens hoje possam estar competindo, principalmente na dificuldade que é o esporte amador. Então, finalizo aqui com o Ari. Ari, nossos agradecimentos enquanto comunidade, enquanto todas essas pessoas, esses jovens, que você deu a oportunidade de conhecer o ciclismo e também amar o ciclismo, em nome de toda a sociedade. Nós queremos, então, te agradecer e parabenizar, então, por você ter escolhido para conduzir a Tocha Olímpica em Campo Morão. Agradeço a vocês, a imprensa toda, que sempre acolhe a gente e também a Fundação de Esporte Integrado, que sempre está ajudando. Mas muito obrigado aí e vamos desfilar com a Tocha.